Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai conferir aqui o processo acelerado de Paint Over que eu fiz na arte que vocês me enviaram aí lá no meu Twitter. Já fica ligeiro, me segue nas outras redes sociais pra não perder nada, inclusive o Only Brush que acontece todo sábado 9 da manhã, aulas exclusivas pra subs da Twitch, onde a gente fica lá conferindo várias dicas e coisas que tem a ver com o desenho da figura humana. A gente tá fazendo aquela revisão de básico de desenho pra gente entrar nesse assunto do ser humano de fato, mas eu acho que tá valendo a pena, vai mudar muito o trabalho de quem tá acompanhando lá, certo? E hoje eu trouxe aqui uma arte que é na verdade de uma pessoa que já recebeu uma dica aqui no canal e tá recebendo de novo. Eu escolhi ele mais uma vez porque ele evoluiu muito. Vocês podem lembrar do trabalho dele? Lá daquela capivarinha deitada num pasto com um boi lá e tal. Então, ele voltou aqui agora com um trabalho super complexo, super interessante, né? Se você for até ver no portfólio ali do Jairo de Azevedo, você vai ver que ele fez um projeto completo ali com os rascunhos das etapas, né? Da criação de uma cartinha de Hearthstone ali e tal. Ele pegou como se fosse o job fictício pra fazer em publicidade, assim que a gente produz portfólio também. Isso é uma forma super válida, gente, de produzir peças de portfólio, na verdade. E acho que é um estudo muito legal porque leva você a focar, entender como que é a produção de uma certa franquia e ver o que funciona ali, o que ele precisa fazer e tudo mais. E eu tenho algumas sugestões pra dar nesse sentido, mas vamos lá direto pro Photoshop pra você acompanhar este processo acelerado. Depois da vinheta. Sobe a vinheta. Então, gente, essa aqui é a cartinha original do Sr. Jairo. E a primeira coisa que você pode ver que eu tô fazendo aí é pegar uma camadinha em Multiply e tentar adicionar um pouquinho mais de contraste entre as zonas iluminadas e escurecidas dentro desse desenho. Isso não é necessariamente um ponto, assim, de fundamentos, tem que ser desse jeito, porque senão tá errado. É muito mais sobre qual que é a pegada. E aqui eu senti que esse estudante de necromancia poderia estar numa vibe um pouco mais dark, né? E aí escurecer um pouco o ambiente e trazer um brilho mais forte no rosto dele também seria uma maneira legal de ampliar a leitura dessa imagem. Guilherme, o que você quer dizer por leitura? Leitura eu digo qual que é a facilidade que você tem pra distinguir os elementos daquela imagem e por facilidade eu digo quanto tempo leva pra você ter uma absorção completa daquilo. Você tem que ficar olhando um pouquinho mais do que deveria, né? Às vezes o aumento de um certo contraste ajuda nessa leitura, ajuda a distinguir os elementos do desenho com mais facilidade. Uma coisa que eu tô querendo fazer aqui também é dar uma modificadinha na expressão, no rosto, né? Fazer uma coisa que tenha uma linguagem visual que me lembra mais as soluções de Hearthstone. A gente vai entrar nesse assunto mais pra frente. Ainda nessa pegada de leitura, eu acho que vale a pena comentar sobre a questão do contraste no sentido de valoriza o nosso desenho ter uma parte atrás do rosto ali, tipo a parte interna do capuz, super escura e se a parte do rosto for ainda mais clara também, sabe? Então é isso que eu tô querendo dizer com facilidade de leitura. Isso aqui é uma cartinha, né? Então ela vai ser vista numa distância muito grande até, né? Essas ilustrações, infelizmente, são vistas, no geral, bem pequenininhas. E nessa distância, a leitura é ainda mais relevante, ainda mais importante. Então quanto mais fácil for de distinguir esses elementos, mais interessante eu acho que o resultado final vai ficar por ali. Falando nisso também, você pode reparar aí que tem um botãozão, né? Que eu acabei de pintar aqui, eu aumentei ele, eu deixei ele maior. E isso também tem a ver com essa coisa da distância da leitura. Na verdade, eu sinto que toda a linguagem visual, todas as soluções que compõem o estilo dessas cartinhas do Hearthstone, elas dependem desse certo gigantismo, né? As coisas são meio grosseiras. Na verdade, esse conselho eu recebi pela primeira vez do Rafael Zanquetim, que faz artes pras cartas de Hearthstone. E eu conversei com ele brevemente lá no Topia de 2019. Mostrei aquela arte, lembra do Mímico que eu fiz um tempão atrás também? E um dos comentários que ele falou, ó, por exemplo, essa caneca aqui que você desenhou, se ela fosse numa cartinha de Hearthstone, ela teria que ser muito mais grosseira, muito mais roliça. A borda teria que ser assim, feito de 3, 4 centímetros de borda, sabe? Assim, de grossura. E eu falei, mas isso ia ser ruim de beber, né? Mas é essa a ideia. A linguagem visual se apoia nisso. Então até uma garrafinha de vidro vai ser meio bruta. E aí todos os outros elementos que permeiam esse universo também. Lógico, dependendo do artista, dependendo da carta, dependendo da proposta, esse nível de qual é o tamanho dos detalhes pode ser modificado, pode ser adaptado ali pra cada peça, pra cada coisa, pra cada tipo de arte que tiver ali. Às vezes uma arte mais publicitária pode resolver detalhes de uma forma menorzinha, enquanto as artes que vão ficar dentro das cartinhas, lógico, pela distância de exibição, podem ter esses elementos mais grotescos, vamos dizer assim, né? Sabe o que eu acho relevante? Eu acho até, a princípio, que essa escolha, essa deliberação por fazer os objetos mais simplificados e grandes tem a ver com a origem em World of Warcraft, dentro dessa coisa dos personagens da Hearthstone serem puxados direto desse universo, né? E se você for pensar, o design dos personagens desse jogo são todos feitos pra ter boa visibilidade, mesmo de longe, quando eles estiverem pequenininhos ali no cenário. Então as armaduras são gigantescas, né? E as coisas são enormes, também por uma questão de conceito, né? De grandiosidade, de exagero, mas também por uma questão de leitura, de contraste, de visibilidade, de entendimento rápido. Fazer as coisas serem simples e grandes acaba resultando nisso, né? E eu vejo que conseguir escolher a hora certa pra deixar algo mais escuro, mais claro, maior, menor, é algo que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? O Jairo, apesar de ter feito um projeto muito sólido, assim, ele até comentou, demorou bastante, né? E é compreensível, é lógico, né? Se ele tá num estágio mais iniciante, se ele tá no início, é evidente que ele vai demorar mais pra encontrar essas respostas. E é isso que a experiência vai trazer pra você. A gente fala sobre agilidade ou velocidade, e não é necessariamente sobre a rapidez com que a mão desenha sobre a tela, mas sim sobre o quanto a volta você precisa dar pra chegar na resposta que atende àquela necessidade. E aí é sobre as escolhas, né? Porque é aquele negócio, o processo criativo de desenho é simplesmente um processo gigantesco de várias micro escolhazinhas que você tá fazendo. E aquelas, logo no começo, tendem a ser as que têm mais impacto no resultado final da imagem, e aquelas feitas no finalzinho normalmente são apenas ajustes e detalhezinhos e coisinhas que estão ali acontecendo, né? Ainda assim, uma coisa que vocês podem reparar, né? É que o tempo todo eu tô reavaliando essa coisa da leitura, essa coisa do contraste, e como isso tem a ver com a linguagem das formas dentro de Hearthstone. Quer um exemplo interessante dessa coisa de shape, língua, de linguagem das formas? Hércules! Hércules consegue pegar a ideia da espiral, né? E de uma forma meio ovalada, meio circular, e ele aplica em tudo. Nas nuvens, na montanha, na árvore, no chão, nos personagens, em tudo. Tudo que você vai ver em Hércules vai se apoiar em cima dessa linguagem do uso das formas, né? Então, Hearthstone também faz isso de alguma maneira, com o tamanho desses detalhes, mas também com as quinas bem quadradas das coisas, né? Às vezes, isso é mais ou menos perceptível, dependendo da carta, do trabalho, do artista que você estiver vendo, mas isso vai acontecer. Outro elemento que eu acho interessante, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou... chega uma hora que eu tô achando que a imagem inteira tá muito escura, e aí eu tô tendo dificuldade pra entender o que que é pra ser visibilizado e o que que não é, e eu fico um pouco chateado com isso, e eu tomo uma decisão maravilhosa, que é clarear a imagem inteira e reconstruir os valores mais escuros de forma mais atenta, deliberada e bem selecionada, assim. Então, é como se eu fosse pintar de novo por cima as oclusões ali com um tom um pouquinho mais azulado também, porque me deu na telha, e fazendo assim, eu acho que fica muito interessante o resultado que vocês vão ver aqui hoje. Eu tô muito feliz com as dicas que eu pude fazer em cima do trabalho aqui do Jário, porque ele já tomou... aqui ó, esse é o clareamento que eu tô falando. E ele já tomou tantas decisões boas dentro desse projeto, né? Ele já andou tanto... nossa, tudo que ele quer pra ficar legal já tá legal nesse começo, que eu só apliquei um pouquinho da minha experiência, um pouquinho das minhas ideias, e é isso que a gente vai desenvolvendo com o tempo, sabe? Então, eu às vezes até fico pensando, pô, que conselho eu daria pro Jário aqui pra ele melhorar esse trabalho? Eu acho que o conselho é... continua, sabe? O conselho nem seria... poxa, cara, pense mais nisso, naquilo. Ele tem, lógico, esses pontos que eu tô trazendo aqui, mas eu sei que ele tá ciente deles. Eu acho que é uma questão de conseguir aplicá-los na hora de fazer. E isso é a experiência que também vai te ajudar. Lógico que tem um... acho que esse vídeo aqui tem um potencial pra ajudá-lo, e pra ajudar todo mundo que tá assistindo aqui também. E isso é bom, isso é ótimo, né? Aproveite o máximo que der pra aproveitar. Mas olha aí, ó, a decisão de fazer esse contraste no rosto do personagem, a parte do capuz. Mas, Gui, a parte interna do capuz não deveria estar sendo iluminada também pelo crânio maluco que tá ali atrás? Sim. Mas isso ajuda ou não ajuda na minha leitura? Isso facilita ou atrapalha o meu processo? É também... essas são coisas que você vai ter que tá deliberando. Porque no final das contas, todas essas decisões estilísticas, que compõem a linguagem visual de uma série, de uma coisa, de uma mídia, de uma franquia, elas são deformações da realidade, elas são ir na contramão do que é natural, pra chegar em um efeito que é estilizado e, portanto, interessante, né? Pelo menos, a ideia é que você tá abrindo mão do realismo pra chegar no que é interessante. E o interesse vem também nessa coisa do exagero, né? Até o contraste aqui, né? Um contraste exagerado. E contraste, gente, vale a pena lembrar, né? É justamente sobre a justaposição. É sobre ter muito próximo de um lado e do outro algo diferente. E essa diferença pode ser constituída de diversas maneiras, né? Pode ser a diferença de textura, de algo super detalhado com algo liso, ou, por exemplo, de algo saturado pra menos saturado, algo mais claro pra algo menos claro, algo reto pra algo curvo. Tem um milhão de maneiras de você constituir contraste e, portanto, atenção, né? Porque são essas zonas onde uma coisa bem estranha bate com outra, que nem uma placa tectônica, sobe a montanha, ali também é o pico de atenção que a gente vai ter. E eu tava tentando selecionar o rosto do personagem, esse crânio distorcido, como dois pontos principais aqui de atenção neles, né? Mas ainda assim eu tava refletindo. Será que a silhueta do personagem como um todo deveria estar sendo preservada? E aí são essas brincadeiras que você tá vendo. De eu escurecer a capa, tentar fazer quase como se ele fosse um triângulo, né? Mais fino em cima e mais largo na base. São todas reflexões que eu também tô fazendo. A cada momento são essas escolhas, né? E a gente vai se qualificando pra tomar essas escolhas e tomar escolhas que funcionam mais rapidamente também. É com a experiência, é com o tempo, é com a prática, é com a análise mais criteriosa de imagens que a gente já viu e olhando por que esse cara fez isso, por que tá assim, por que tá assado. E é lógico, é assim que vai acontecendo, né? Eu tenho um outro exemplo também, gente, pra falar de artes que tem essa estética muito particular e muito expressiva de um estilo, de uma solução visual dessa coisa da forma da linguagem, no shape language, né? Da linguagem das formas. É o Dr. Seuss, sabe? O autor do Grinch, do Gato de Chapéu lá, todas aquelas histórias. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, que é a arte secreta do Dr. Seuss. E tem um monte de pinturas e ilustrações que ele não fez pros livros, mas ele fez de uso de cunho pessoal. E são explorações tão interessantes de texturas, formas e coisas muito doidas que compõem todo aquele estilo pessoal dele, né? Então muitas vezes a gente fica nessa aqui, como é que eu faço pra encontrar o meu estilo? O que é que eu tenho que fazer pra encontrar o meu estilo? Muitas vezes você tem que ter, lógico, o básico de fundamentos o suficiente pra conseguir lidar com tudo isso, com essa complexidade toda. E depois, ir atrás dessas linguagens visuais. Que apelo isso provoca? Qual que é o interesse? Onde tá o brilho de fazer isso de um jeito ou do outro? Qual que é o impacto disso? Porque, no final das contas, estilo é sobre deliberação. Deliberação constante. É escolha constante. Disso ao invés daquilo. Porque tem algum critério ali, no fundo, que valoriza aquilo, que diz que aquilo complementa e faz sentido. Dentro de Hearthstone, as coisas serem mais quadradas, grotescas, gigantes, grossas, roliças e super saturadas e brilhantes, fazem parte de um conjunto de características que geram ali. Além de uma identidade visual, além de seu uso específico de uma linguagem de formas, é também o que faz isso ter o apelo que tem, né? O apelo tá ali nessa combinação. Tem um artista, sei lá, tipo o Tim Burton, que vai fazer o dessaturado, o torto e o incorreto, o esquisito, o espichado, ser apelativo e interessante também. Então não é porque tem uma coisa que funciona, outra que não funciona. É muito doido. E você vai ter que encontrar o que combina com você. O que faz você... O que bate em você e você fala assim, isso é muito interessante. É algo hiper detalhado? Algo hiper simplificado? Um caminho entre esses dois? Tem muito lugar por aí pra você fazer isso. Quer outro exemplo interessante? De shape, language, estilo e não sei o quê, e uma tensão. E essas regras de desenho se aplicarem pra tudo que existe naquele universo? Arcane. Quem viu Arcane tá ligado. Até o formato das írises, dos olhos írises, tem regras e estruturas que estão acontecendo por todo o resto do ambiente, do cenário e do desenho. Então você pode ver que até a minha vela aqui, tô tentando grosserificar. Até a minha vela é brucutu dentro desse negócio. E isso tem origens estéticas, origens práticas, origens com simplicidade de leitura. E tudo isso vai se misturando, se compondo. E quando você vê, você já não sabe mais onde termina uma coisa, onde começa a outra. Tá tudo conectado e começa a fazer sentido, certo? A linguagem dos mangás e de outros quadrinhos, tenho certeza que também tem uma origem muito relacionada com todos esses aspectos, vamos dizer assim, práticos e ao mesmo tempo conceituais, né? Então vale a pena pensar como o desenvolvimento do seu próprio estilo também pode estar atrelado a quais são as suas necessidades. E se o seu desenho não tem necessidade nenhuma, não tem especificidade nenhuma, não tem... Como é que eu crio um estilo? Deliberando sobre o que é e não é legal. Mas como é que eu vou saber isso? Conhecendo desenhos, vendo desenhos e principalmente se deixando você se conhecer e perceber o que você acha legal ou não, o que você gostaria de representar ou não, certo? Tá aqui, gente, um papo maluco sobre esses assuntos. Vamos ver como é que ficou o resultado final desse paint over. E esse aqui, pessoal, é o nosso antes aqui do querido Jair de Azevedo, que fez uma bela peça de portfólio. E aqui está o depois, com algumas inspirações internas minhas aqui, com as minhas contribuições. Tentei trazer essa linguagem das formas que a gente tem dentro de Hearthstone, tudo em quinas duras, né? Com formatos mais coisados. Tentei trazer isso para o rosto, tentei trazer um pouquinho mais de uma anatomia mais realista para o desenho daquele crânio e tentei trabalhar ali aquela questão de saturação e contraste, né? Fiz a parte de baixo da mesa ficar mais quente e a parte do fundo ali do personagem ficar mais roxo para ver se a gente conseguia separar um pouquinho melhor esses dois ambientes. Eu acho que está funcionando. Fiquei muito feliz de fazer isso daí, porque deu para ver que a maioria das boas decisões do Jair já servem muito, já estão muito próximas do nível que é requerido para pegar um job desse, né? Para fazer esse tipo de coisa, com certeza. Eu estou muito animado agora, gente, para tentar fazer uma cartinha dessa do zero, hein? Eu quero muito fazer. O Jair me inspirou bastante. Eu vou tentar produzir aí em breve, então, uma cartinha. Eu tenho algumas ideias na minha cabeça. Gente, outra coisa que eu queria mostrar para vocês antes da gente terminar esse vídeo, olha só. Está vendo isso daqui? Está vendo esse jacaré? Esse aqui, pessoal, é um pedaço do artesanato indígena aqui do nosso Brasil. E dá um confere-se na linguagem das formas, no uso do shape language aqui, na utilização de curvas e simplificações para fazer esse jacaré. Isso não é incrível? Olha que incrível, cara. Até essa onça aqui também, que também é artesanato brasileiro. Olha quantas simplificações e alternativas e respostas tem aqui. Acho que foi demorado uma vida para encontrar isso daqui. O Brasil já tinha. Certo, galera. Então, prestem atenção nisso. Prestem atenção como essas franquias utilizam estratégias de solução visual. Eles criam regras para representar o mundo ali dentro e aplicam isso em tudo. Seja no Hercules, no Dr. Seuss, no Arkane, no Hearthstone. Tem várias outras mídias e outras obras que fazem esse uso constante de regras para todas as outras coisas no cenário, no ambiente, no personagem. Tudo ali está sendo aplicado, certo? Então, dá uma conferida nisso. Veja como você talvez possa aplicar, absorver algumas dessas coisas, ver o que você acha interessante e incorporar no seu próprio estilo pessoal. E, gente, é aquela coisa. Vocês podem ver aqui que o Jari está em um caminho muito legal, né? Ele já tem a base sólida para construir. Agora é só treinar, praticar e fazer aquelas outras coisas. coisas que todos nós temos que fazer também, né? Eu sinto que eu peguei um caminho muito do avesso comparado com o do Jairo, que é o sentido que eu pratiquei muito, um monte de técnica e fui depois refinar o meu conhecimento teórico sobre as coisas, né? E eu acho que ele está tendo a chance de fazer o caminho correto ou o caminho mais prático, eu acho. Eu acho que ele vai chegar muito mais longe, muito mais cedo, dessa forma. E espero que todos vocês também. Gente, é por isso que a gente vem aqui, né? Eu, Doug Lira, todo mundo que vem produzir conteúdo nas redes aí para falar com a galera é para isso. Falando em Doug Lira, a Escola Arte Revide, que é a escola que o Doug abriu, a escola online de arte, está tendo no pacote Canto dos Artistas, que é uma assinatura mensal, aulas toda semana com colaboradores. Já teve o do Wilshamorro, que fez uma aula maravilhosa sobre render e pintura, né? Teve uma aula minha sobre Blender e vai ter muito mais conteúdo chegando aí nesse mês e nos próximos também, que são essas aulinhas ao vivo maravilhosas no Zoom, que você participa, pergunta coisas para mim, coisas para os outros. É muito legal. Eu espero que vocês dêem uma olhadinha no site da Arte Revide para ver esse pacote e outras coisas que tem lá também, porque tem muita coisa boa, certo? Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui este vídeo. A gente se vê no próximo. Valeu e... Falou! Falou!